O que é isso? O que é isso? É isso aí. Tem alguma coisa? Não. Ah, mas eu vou ficar aqui. O que você está pensando? Você vai dormir no sofá. Você vai dormir no sofá. É isso aí. Não é isso? Selemmando. Olá. Olá. Você é o Hazuque Ryo, cara? Eu sou o Shuu-e. O nome do Kuhn Fan. O que... Sim. Ah, é uma conversa com o Shuei, mas, por favor, venha logo para o Bumbu-Bio. Bumbu-Bio? Ah, eu estou aqui! Oi, oi? Ah, sim. Entendi. Se você quiser, o Shuei está chegando. Então, eu estou aqui. Sim. Ah, não, desculpe. Desculpe, desculpe. Está aqui. Olá. Olá. Ah, onde está? Não se preocupe. Sim. Não morura de caro. Espere-se. Não mora de caro. E, amor de caro. Você tem alguém que está em casa? Você não pode te ensinar o que você quer dizer? Você tem que deixar de me arrumar? Ah, eu entendi. Você pode fazer isso? Você quer dizer algo? Não, não. Então, eu vou pedir.